8 fatos sobre a levotiroxina, o hormônio da tireoide. Nesse vídeo, eu reuni 8 informações importantíssimas e cruciais para o seu tratamento. Porque se você não souber essas informações e fizer qualquer uma delas de maneira errada, vai comprometer o seu tratamento e ele pode não dar certo por conta de uma informação errada. Então aqui eu vou falar 8 fatos, incluindo o hormônio da tireoide e a alimentação, o que fazer no dia do exame, o que fazer se você esqueceu de tomar a levotiroxina, o hormônio da tireoide. Será que tem alguma diferença entre as marcas Purã, Sintroide, Levoide e Eutirox? A levotiroxina em si é a substância também conhecida como genérico ou substância genérica, como alguns falam. Bom, antes disso, vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. Então, 2 mil likes, já dá o like para você não esquecer e também ajudar esse vídeo a ser distribuído. São milhões de pessoas que usam a levotiroxina diariamente, tomam o hormônio da tireoide e não conseguem regular os níveis ideais para o seu corpo. Faz acompanhamento médico, mas se elas e se você não souber dessas informações, você não vai conseguir ter o tratamento adequado, ter sucesso no tratamento. Bom, fato número 1, você não deve partir o comprimido do hormônio da tireoide, a levotiroxina. Seja ela Purã, Sintroide, Levoide, você não deve partir. Por quê? Porque o comprimido foi feito para resistir à acidez do estômago e ser absorvido no intestino delgado. Se você partir ele, seu corpo não vai absorver adequadamente a levotiroxina, o princípio ativo e ele pode não fazer efeito. Então, se você trocar a dose, se seu médico prescrever uma outra dose, por exemplo, e você não tiver aquela dose exata, você não deve partir. Nesse caso, você vai ter que trocar, você vai na farmácia, vai tentar trocar ou até mesmo doar aquele comprimido que você tem, mas você não pode partir o comprimido. Tá bem? Por conta disso, porque o comprimido é revestido e ele pode perder a ação se você partir ele. Fato número 2, se você esquecer de tomar o comprimido, o que fazer? Vamos supor, você toma a medicação pela manhã, quando você acorda e naquele dia você não tomou. Se você lembrar durante o dia, você vai ficar uma hora sem comer nada, vai tomar a levotiroxina, seja ela de qual marca for, você vai tomar ela e vai esperar mais duas horas. Depois, você vai fazer a sua rotina normalmente, tá bem? E se você lembrar só no outro dia, nesse caso, você continua tomando normalmente. É importante aqui, além de continuar tomando normalmente, não modificar a dose, você vai anotar o dia que você esqueceu e na próxima consulta com o seu médico, você vai falar pra ele, você vai avisar. Ó, doutor, no dia 3, no dia 10 e no dia 20, por exemplo, nesses dias eu esqueci e eu não tomei a dose. Por que é tão importante que você faça isso? Vamos supor que num período de 30 dias, você não tome 3 dias. Você não vai ter ingerido 10% da dose mensal. E o seu médico pode olhar aquilo e confundir. Ele pode olhar o exame e achar que você tomou todos os dias, fazer o cálculo e aí fazer uma modificação no seu tratamento que você não está precisando. Porque o exame deu alterado, porque você não tomou a dose naqueles dias. Então, além de fazer isso, além de tomar a medicação, ficar uma hora sem comer, tomar a medicação, esperar duas horas, você vai anotar os dias que você esqueceu. Se você lembrar, 3, 4 dias depois, ah, naquele dia eu não tomei, você também vai continuar normalmente o seu tratamento com a dose prescrita e vai fazer essa orientação de anotar e conversar com o seu médico na consulta. Fato número 3. Será que existe alguma diferença entre as marcas? Ou de alguma marca para substância genérica? Eu posso trocar? Aí que tá, existe diferença. Qual é essa diferença? Não é tudo a mesma coisa? Porque existe uma coisa chamada bioequivalência. E também existe a biodisponibilidade. Que palavras difíceis são essas? O que eu quero dizer é que se você está utilizando o purã, você vai manter o uso do purã. Se você estiver utilizando a substância genérica, você vai manter a genérica. Se estiver utilizando o cintróide, vai manter o cintróide. Porque a mesma dosagem pode variar entre laboratórios. Existe uma porcentagem que essa medicação, essa dose pode ser diferente pela bioequivalência. A matéria-prima de onde o laboratório pega a substância pode ser diferente. Então é muito importante você não trocar de marca ou não trocar da substância genérica sem conversar com o seu médico. Porque muitas vezes o paciente vai comprar a substância ou até mesmo pegar na farmácia básica e se depara com uma outra marca. Ah não, só tem dessa marca. Mas pode ser, é tudo igual, é a levotiroxina. Aí que está, agora você já sabe que elas podem ter diferença, inclusive diferença na concentração. Então a mesma dosagem de uma marca pode não ser exatamente igual a de outra marca. Isso vale para a substância genérica. Então mantenha a mesma marca, mesmo que te falem que é a mesma coisa. Porque você já viu esse vídeo e você entende o que é bioequivalência e biodisponibilidade. Porque pode variar. E tem a variação de cada indivíduo também. Então não troque de marca se o seu médico não falar para você fazer isso. Porque não é a mesma coisa. Pode mudar completamente o seu tratamento. Pode alterar o seu exame. Pode dar vários sintomas. Fato número 4. O que fazer tomar o hormônio da tireoide, a levotiroxina, antes ou depois do exame? Ué, mas ninguém nunca me falou isso. É importante? Sim, é importante. O que você vai fazer nesse dia? Você vai levar o comprimido com você. Vai fazer o exame. E depois do exame, aí sim, você vai tomar a levotiroxina. Seja ela qual for, purã, cintróide, levoide. Por quê? Se você tomar antes de fazer o exame, isso pode dar interferência naquele dia. Então o ideal é que você leve o comprimido para o laboratório, coletou, depois você toma normalmente. Fato número 5 sobre a levotiroxina. Se você não precisar realmente do hormônio da tireoide e você ingerir ele, a sua tireoide pode sim parar de produzir os próprios hormônios e você desenvolver o que se chama de hipotireoidismo medicamentoso. A sua tireoide vai ficar preguiçosa e não vai mais produzir os próprios hormônios. Isso é verdade, não é um mito, por isso é tão importante você antes de começar a utilizar a levotiroxina, passar por uma avaliação médica para ver se você realmente precisa. Porque se você não precisar, a tireoide vai sim ficar preguiçosa, além de outras consequências, aumentar o risco de arritmia, aumentar o risco de osteoporose. Então a levotiroxina é um hormônio que você não precisar, você vai ter as consequências e a tireoide vai sim ficar preguiçosa. Número 6, a alimentação e o hormônio da tireoide e levotiroxina. Existem alimentos que você não pode ingerir se estiver utilizando o hormônio da tireoide. Ué, mas ninguém nunca te falou isso? Então marque bem quais são, por quê? Porque isso pode fazer diferença no seu tratamento, o hormônio da tireoide pode não ser absorvido. Isso consta em bula, tá? Muito importante. Quais são esses alimentos? Nozes, se você utiliza purã, cintróide, levoide, ou a substância genérica, tem que ter cuidado com o consumo de nozes. Cereal, semente de algodão, também interfere na absorção da levotiroxina. Farinha de soja, principalmente a fórmula pediátrica, então se o seu filho utilizar a levotiroxina, ou você conhecer alguma criança que tem hipotireoidismo e usa a levotiroxina, saiba que não pode utilizar farinha de soja, tem que evitar, tá bem? Qual é o outro alimento que você tem que ter cuidado? Qualquer alimento que tenha muitas fibras. Você deve evitar ingerir logo após o hormônio da tireoide, porque ele pode prejudicar a absorção, tá bem? Como eu disse antes, isso consta em bula, é um fato. Se você não sabia, já é um motivo para dar like no vídeo, dar um curtir, porque são milhões de pessoas que não sabem dessas informações. Número 7 é sobre outras medicações e o hormônio da tireoide. Bom, aqui eu vou destacar uma classe, que são as medicações que interferem na acidez do estômago. Por quê? Porque essas medicações, os prazóis, por exemplo, como exomeprazol, pantoprazol, omeprazol, você deve utilizá-los em jejum. Tá, mas o hormônio da tireoide também é em jejum e o omeprazol é em jejum também. Então eu posso tomar eles juntos? Não, não pode. O que fazer? Primeiro você vai tomar o hormônio da tireoide, você vai tomar a levotiroxina. Vai esperar 30 minutos, só depois você vai utilizar a sua medicação omeprazol, pantoprazol. E aí vai esperar mais 30 minutos e aí sim, vai fazer alguma alimentação ou vai tomar outras medicações, por exemplo. Então tenha esse cuidado. Se você tomar o omeprazol, o pantoprazol junto com o hormônio da tireoide, ele não vai fazer o efeito esperado. E o fato número 8 faz muita diferença e as pessoas não se atentam. Então, ó, marque isso. O exame do hormônio da tireoide, o TSH, o T4, ele deve ser feito obrigatoriamente 4 semanas após você modificar a dose. Preferencialmente após 6 semanas. Por quê? Porque o efeito do hormônio da tireoide não é imediato. Ele não tem o efeito de modificar os exames hormonais de uma hora para outra. Diferente da insulina, por exemplo, que vai reduzir a glicemia, vai reduzir o seu açúcar no sangue na hora e você consegue medir isso. O hormônio da tireoide não, ele tem um tempo para agir. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes na consulta o médico não explica. Você marca o exame, chama para fazer. Antes do tempo, você faz o exame e dá um resultado alterado. O médico acha que esse resultado é da sua dose, mas na verdade ele reflete a dose anterior. E aí você vai ficar naquele sobe e desce medicação, às vezes você toma a dose, às vezes você toma outra. E muitas vezes é por conta disso, o tempo de exame. Então preferencialmente faça o exame 6 semanas após a última modificação da dose. Senão ele vai refletir o período anterior. Você quer mais dicas como essa? Então se inscreva no canal, também ative o sininho de notificações para sempre que eu postar alguma coisa, você ser avisado. Agora eu vou deixar um vídeo que eu fiz sobre a metformina. Será que a metformina é tudo isso que falam? É esse vídeo aqui. Não deixa de conferir. Um abraço!